E na tarde de ontem, um jovem foi preso em Oeira, suspeito de praticar vários arrombamentos e furtos a comércios do centro da primeira capital do Piauí. No momento da prisão, o homem ainda trocou tiros com a polícia. Ao vivo, quem vai trazer todos os detalhes para a gente desse caso é a nossa equipe de reportagem. Mais uma vez, já tenho posicionada ao vivo no telão do Jornal de Picos, a repórter Janaína Costa. Olá mais uma vez, Jana, boa tarde. Olá Clebson, mais uma vez boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o nosso Jornal. Clebson, essa prisão aconteceu na noite de ontem no bairro Várzea. E no momento da prisão, o suspeito ainda tentou reagir e estava armado. Mas ele acabou sendo preso e ele estava com a arma e também com uma pequena quantidade de maconha. Ele já tem várias passagens pela polícia por furto e também por arrombamentos. Inclusive, a polícia vinha investigando, né? Vinha investigando um caso de um furto que aconteceu em uma ótica de Oeiras e também os arrombamentos que aconteceram em três pontos comerciais do centro da cidade. E ele é o principal suspeito. Foi emitido o pedido de prisão e foi acatado pelo juiz da comarca de Oeiras. E ele foi preso na noite de ontem, Clebson. E a gente segue acompanhando toda essa situação de Oeiras, né? Mostrando que, por ter sido a primeira capital, uma cidade histórica, mas acaba tendo também muitos furtos, muitos arrombamentos, questão de drogas também, né? De prisões por drogas. Inclusive, semana passada nós mostramos uma mulher que saiu de Oeiras portando, trazendo drogas, trazendo maconha aqui para a cidade de Picos. E mais uma pessoa foi presa em Oeiras, suspeita de furto e também arrombamentos e estava com droga durante a prisão.